Fala galera, beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. E galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando a vocês os decks que eu utilizei para estar pegando o Rei dos Jogos. Sim, pessoal, eu consegui pegar o Rei dos Jogos ontem, tá? E foi muito bom. Eu utilizei dois decks de Toon que eu vou estar mostrando aqui a vocês, tá? Foi aquele deck Toon 3.0 que eu fiz, que pra mim é o melhor que eu tenho, um deck Toon. E outro que eu fiz aí um pouco mais focado no Dragão Revolver, tá ok? Bom, espero que vocês gostem. Lembra, deixa o like e se inscrevam no canal. Passem também nos canais parceiros abaixo na descrição. Deixa eu mandar um salve aqui para essa galerinha. Eu quero mandar um salve aqui para o Son Goku, um salve para o Geron Schwartz, né? E também um salve para o Jackson Queiroz. Então, vamos lá. Esse aqui foi o primeiro deck, tá? Mas vamos lá, eu vou contar a história de como aconteceu. Eu estava lá no Lendário 2, tá? Aí eu disse, cara, eu acho que eu vou logo pegar o Rei dos Jogos. Ontem eu tive um tempinho e eu disse, eu acho que eu vou pegar o Rei dos Jogos. Aí eu peguei e coloquei meu deck Toon 3.0, que eu vou mostrar a vocês aqui. Só que não é agora, tá? Aí eu estava com meu deck Toon 3.0, que aliás, eu também já trouxe ele aqui no canal, tá? E eu, cara, eu cheguei até Lendário 3 com ele. Só que no Lendário 3, mano, com meu deck Toon 3.0, não é com esse. Eu comecei a pegar muita Fênix e Mako. Muita Fênix e Mako. E a desgraça do Mako vinha com duas, três daquela Serpente Marinha que destrói uma carta de magia ou armadilha no campo, tá? E eu comecei a pegar tanto, tanto, que eu cheguei a descer para o Lendário 2 novamente. Eu disse, não, cara, não dá. Eu tenho que focar num deck que seja mais distante do Rei no Toon. Porque se destruir o Rei no Toon, já era. Aí eu foquei no deck com o Dragão Revolver Toon, que é esse carinha aqui. E foi o seguinte, para eu focar nele, eu tinha que colocar ele no campo o tipo de cara. E qual a habilidade melhor para fazer isso, cara? A despromoção das três estrelas, tá ok? Aí eu fiz aqui, eu vim aqui no Paradoxo, coloquei a despromoção, que é a habilidade. Deixa eu começar agora a colocar cartas. Será que vai funcionar dessa forma? Eu coloquei dois Kuribos. Desculpem aí. Coloquei três da Gol Revolver Toon, um Blade Notável, duas da Vidente de Cristal, três do Explorador para puxar o campo, mesmo assim. E somente um dos Cordeiros e três Controlador de Inimigos, um índice Toon. E mais uma defesa aqui, que foi o Maldição de Anubis e o Tufão de Ataco. E por fim, uma Ejid de Gaia. Eu não cheguei a utilizar essa Ejid nos meus jogos com esse deck, mas tá aí. Tá ok? Então, eu montei esse deck, cara. E é o seguinte, eu montei esse deck e não, tipo, fui no canal de tal, fui no canal de fulano de tal para ver o deck dele e montar igual, não. Eu acho que se vocês forem procurar no YouTube um deck igual a esse, eu tô dizendo igual, com todas as cartas, vocês não vão achar. Tipo, com as cartas igualzinhas que nem tá aqui, vocês não vão achar. Agora, a base, que é uma coisa diferente, a base do deck, vocês vão achar muito, tá? Tem muito deck com essa base aqui. Agora, com as mesmas cartas, não. E eu fiz aqui, tá? Então, essa é a minha versão desse deck. E eu fui lá para a ranqueada. Lembrando que eu tava no Lendário 2, que eu tinha descido. Aí, o TAM comecei a jogar. E esse deck começou a ganhar muito, cara. Eu cheguei no Lendário 3 com ele, de boa. E ainda no Lendário 3, eu ganhei 2 duelos com esse deck, tá? No Lendário 3, eu ganhei 2 duelos com esse deck. Só que eu não queria muito arriscar. Tipo, cara, eu não vou arriscar mais. E teve uma vez lá que eu ia perdendo com esse deck. Porque, cara, a habilidade faz você ficar somente com 1.000 de ataque. De ataque não, né, cara? Com 1.000 de life. Aí, eu disse, mano, eu tenho que olhar isso, tá? Eu sei que eu podia colocar mais cartas para aumentar meu life. Mas eu priorizei mais a defesa, entendeu? Aí, eu disse, não, cara, eu não vou mais com esse deck não. Mas isso faltando só 3 duelos para eu pegar rei dos jogos, tá? Antes que vocês me perguntem. Esse deck pega rei dos jogos? Pega, cara. Porque faltando somente 3 duelos para pegar rei dos jogos, eu troquei de deck, tá? Aí, eu disse, não, eu vou trocar de deck. Eu vou com o meu Toon 3.0. Agora, eu tenho que dar a sorte de não pegar muita Fênix ou Mac. E também tem que dar a sorte de vir com o Revolver Toon na mão, tá? De primeira. Aí, eu fui lá com o meu Toon 3.0, que eu vou mostrar aqui a vocês agora. Mas, lembrando, com esse deck que eu criei, eu saí do Lendário 2 para o Lendário 3. E ainda ganhei 2 duelos na Lendário 2, tá? Eu só saí desse deck porque eu perdi? Não, porque eu quis mesmo sair dele. Mas ele pega rei dos jogos. Podem ir, ó. É mais uma versão aí baseada no Dragão Revolver Toon, sem precisar muito do campo, tá ok? Bom, agora aqui eu vou mostrar a vocês aqui o meu Toon 3.0 que eu já trouxe para o canal. Bom, galera. Esse é o meu deck Toon 3.0. E, como eu falei a vocês, eu já trouxe ele para o canal. Foi com esse aqui que eu peguei lá as últimas 3 vitórias, que eu já tenho chegado lá com aquele outro deck que eu mostrei no início. E, com as últimas 3 vitórias, eu peguei com esse deck aqui e ganhei bem de boa, tá? Foi bem relaxante. Menos um duelo lá, que foi o quarto, que eu vou mostrar a vocês aqui em replay. Tá? Então, ó. Esse deck eu já trouxe aqui para o canal. Para mim, tá? Para mim, esse deck é o melhor deck Toon que eu tenho no momento, tá? Sem pensar duas vezes. Aí você diz, ah, mas você só usa dois Dragão Revolver, sendo que você tem três. Cara, mas é porque eu já fiz muito teste. E, dessa forma que tá, com dois, é muito equilibrado. Muito equilibrado. Quase sempre eu venho com ele na mão. Quase sempre, tá? Bom, vamos lá. Eu utilizo aqui a habilidade Reiniciar. É muito diferente daquele outro deck que tem a despromoção. Porque aqui eu quero focar mais também no mundo, tá? No reino, tá? Entendeu? E eu tenho aqui, ó. Beste Fantasma Magic. Se eu tivesse duas ou três dessa carta, eu jogaria ela nesse deck. Ela é muito boa. Muito boa mesmo pra esse deck. É essencial pro deck essa carga, tá? Só tenho uma. Eu coloquei só uma, mas ela ajuda demais. E como eu falei pra vocês, somente dois Dragão Revolver Toon. Eu tenho três, mas dois tá bom. Equilibra muito bem o deck. Uma Pequena Maga Negra. Um Rei Caveira, né? Aí tem três Sereia Toon. Somente um Evidente de Cristal. Três do Explorador Planetário pra puxar o campo. O carinha, né? Do deck, que é o Reino Toon. Dois dos Cordeiros Perdidos pra fazer junção lá com o Revolver Toon. Somente um controlador. Tá de bom tamanho. O Índice, né? Esse cara aqui é bem importante. A Reversão também já fez eu ganhar vários jogos. Então, eu não tiro ela. Tem gente que gosta de jogar sem ela. Que acha que é uma carta inutilizável no deck. Mas não, cara. Essa carta aqui, ela é muito boa. E para finalizar, uma Maldição de Anubis, né? Para se defender. E também um Tufão de Etacqua. E, cara, não fala muito mais do deck. Porque eu acho que eu já falei até demais. E também, se vocês quiserem ver, tem um vídeo aí com esse deck, tá? Eu já trouxe pro canal. E é a segunda vez que eu pego o Kog com esse deck. Esse deck tá muito bom. E agora eu vou mostrar aqui a vocês as replays. Olha, pessoal. Vocês podem ver que eu tô aqui, ó. Rei dos Jogos. Tá? Então, deixa eu entrar aqui só pra vocês terem uma ideia, ó. Ó. Esse carinha aqui, eu salvei o replay. Salvei o replay desse também aqui. E desse último. Esses três últimos, eu consegui salvar o replay, tá? E vocês vão ver que foi os três últimos duelos também. Olha lá, ó. Eu enfrentei também o tal do Rafael, o FG. Eu não sei. Eu acho que... Não sei se é o cara que eu conheço. Não sei se era ele. Mas eu acho que não, né? Ele não veio falar comigo, assim, tal e tal. Mano, esse mouse tá loucão aqui, ó. Ele não tá levando aí. E, ó. E vocês podem ver, ó. Que eu tava perdendo muito contra Marco, tá? Vocês perderam duas duelos seguidas. Aqui eu perdi contra Marco. Que o cara sempre vinha com aquela carta lá que destrói magia ou armadilha. Sempre vinha. E aqui o resto eu ganhei tudo, ó. Tá? Eu ganhei tudo aqui, ó. Só perdi pra esses dois Marco aí e pronto. Tá aqui. E vamos lá que eu vou mostrar aqui agora a vocês. As três últimas replays para pegar Rei dos Jogos. O primeiro lá foi com aquele lá. Eu acho que é Rouse, né? Rouse. Que ele tava de Marco. E vamos lá. Olha aqui, pessoal. Para vocês verem, ó. Que é o mesmo carinha lá, ó. Rouse, né? Rouse. Rouse. Não sei. E ele tá aí, ó. Aquele carinha lá de Marco. Tá? E vocês vão ver aí, cara. Os duelos como foi. Tá? Lembrando que esses três do último duelo foi com o meu Tum 3.0. Ó. Aqui eu não quis reiniciar a mão. Você pode ver que aqui eu nem liguei tanto para pegar o Rei no Tum. Porque aqui tinha com o meu DC, cara. Já o meu Revolver Tum, ó. Eu coloquei ali os Cordeiros, né? E vou descer o meu Revolver Tum. O bom é que eu tenho também um controle para me proteger. Então, olha lá, ó. Colocar as duas fichas. Desço o Redagão Revolver baixado. Que só pode descer baixado. E, mas beleza. Até aí tudo bem. O cara tá de Fênix. Olha lá. Vocês podem ver. E foi uma Fênix que eu consegui ganhar, cara. Foi uma Fênix que eu consegui ganhar. Olha lá, ó. Tá? O cara não desceu a Fênix para o cemitério. Então, ele não tinha ainda o Coisa. Mano, e eu erro as moedas, ó. Errei. Mas agora eu vou puxar o Rei no Tum. Isso é bom. Eu vou poder atacar diretamente. Se ele não tiver nada para se defender, ele vai levar 2.600 na cara. Isso é muito bom. Olha lá, ó. Eu vou atacar. E ele não tinha nada para... Não. Claro, eu não podia atacar agora porque eu tinha virado ele. E ele conseguiu pegar ali, ó. O campo, né? Jogou ali para o cemitério a Fênix. Tá? Mas sim, agora eu vou conseguir atacar. Tomara que ele não tenha Curibon na mão. Ou nem uma carta para se proteger, tipo o Tufão. Olha lá. Ele utilizou... Eu joguei de novo as moedas e errei, cara. Mais uma vez. Mas consegui dar 2.600 lá, ó. De boa. Sem nenhum problema, ó. E ele utilizou lá o efeito, né? Da Fênix. Vai tudo para o cemitério ali. Mas, ó. Ele tinha lá também uma carta lá abaixada. Eu jogo e finalmente eu consegui acertar, ó. As moedas. E ele tinha lá, cara. A maré alta na ilha do Rio de Fogo, cara. Olha, mas eu coloquei... Vocês poderão ver que aqui eu desci, né? O meu explorador. Porque ele tinha mil de ataque. E lá ele só tinha 600 de life. Então eu podia derrotar ele. Mas por incrível que pareça, ele tinha esse Kuribu aqui, mano. Que se você ataca diretamente, ele não... Não leva... O dano é anulado. Tipo, ó. Vocês viram que o ataque aí não levou dano. Só que eu ainda estava na vantagem. Eu estava com medo dele pegar um controlador de inimigos ou algo do tipo. Aqui eu utilizei o Tufão, né? Para colocar a Fênix dele para o lado ali. E ele desistiu, cara. Vocês vão ver aí, ó. Ele desistiu. Ele não quis mais ver o final do jogo, não. E foi isso aí, ó. Bom, vamos aqui para o segundo duelo que foi contra o Rex Raptor. Olha aí, pessoal. Está aqui, ó. O Lorde Marques. Como eu falei, é aquele mesmo carinha lá que estava de Rex, tá? Para você ver que está tudo certinho, tá? Todos os três últimos caras que eu peguei lá, eles estão aqui. Eu só vi a replay. Mano, eu tenho que falar a vocês que este duelo contra esse Rex, mano, foi muito complicado. Tá? Ó, para vocês terem ideia, aqui era o penúltimo duelo para eu pegar a Kog. O penúltimo. O quarto duelo para eu ganhar só mais um e pegar a Kog. E por incrível que pareça, cara, eu ia perder para esse cara aqui. Por incrível que pareça, eu ia perder. Ele só perde para mim porque a internet dele lá cai, alguma coisa do tipo. Só sei que, olha lá, vocês vão ver, ó. Ele utiliza o Spurso Explorador. Ele está com o deck lá, com o Mazolê, o Dragão Revolver Tum e o Invasor, cara. Vocês vão ver, ele já já desce para o campo. Eu também consegui pegar ali o Explorador. E vou pegar lá o Reino Tum. Só que aqui eu não posso descer nenhum monstro. Por quê? Porque, aliás, eu não posso descer o Dragão Revolver. Porque eu já fiz invocação normal do Explorador, entendeu? Mas eu posso descer minha sereia, tal. Vou descer minha sereia. E vamos lá, ó. E olha lá para a minha surpresa. Ele vai colocar lá o campo, né, o Mazolê. E ele vai descer o Dragão Revolver Tum, mano. Mano, e eu disse que tomara que ele não acerte essas moedas. E ele acerta, cara. Já era aqui. Eu já fiquei meio que perdi, cara. O quarto duelo, cara. No Lendário 3. Bota só mais um para pegar a rede dos jogos. Eu vou perder, mano. Como é que pode isso? Eu já estava com a raiva da porra aqui, ó. Mas aí eu também disse que eu vou na sorte. Joguei as moedas e também consegui acertar, mano, tal. Consegui acertar as moedas ali. E eu disse, pronto. Acho que agora eu estou ganhando. E ele me desce outro Dragão Revolver, mano. E atira as moedas e acerta de novo. Eu disse, pronto. Agora eu perdi. Já era. Já era. Konami sempre trolando. Já perdi. Aqui, para a minha surpresa, veio a Bestia Fantasma Mesh. E eu tenho também o Tufão aqui para me defender. Então disse, eu acho que eu tenho mais uma chance. Eu acho. Mas eu achava muito difícil ganhar. Olha aí. Vocês vão ver agora. Então, ele atacou. Invocou as duas fichas. E eu ia utilizar, pessoal, o Tufão para me defender do segundo. Só que, olha lá, cara. A internet dele cai. E eu ganhei, cara. Foi falha mesmo. Porque do início do jogo, já estava aquele negocinho girando lá no jogo. Tipo, aguardando respostas. Como se a internet dele estivesse lenta. E, mano, foi minha salvação. Foi essa internet dele. Então, eu tenho que agradecer a essa internet do cara. Ela que me salvou aqui. Ela que me deu a vitória. Obrigado, internet. E vamos lá para o último duelo. Olha, pessoal. Esse último duelo aqui, cara. Eu nunca peguei rede de jogos tão rápido e fácil. Vocês vão ver o porquê. Contra o Weaver Wonderworld. Olha, pessoal. Está aí. O mesmo. Aliacran, né? Aliacran. Vamos lá, cara. Olha como foi tão rápido eu pegar a Kog com esse deck. Aqui já era o último para eu subir. Até apareceu. Se você vencer, subirá de classificação. Eu disse, mano. Eu tenho que vencer para pegar a Kog, mano. É agora ou nunca. E eu já estava pensando. A Konami vai querer me trollar. Mas se liga. Se liga nessa mão, cara. Se liga nessa mão. Já pausei aqui. Se liga nessa mão. Olha que mão insana. O índice Tum. Que eu vou pegar o quê? O Reino Tum. Pequena Serê. A Serê é Tum, aliás. Que eu vou usar ela para tributar a minha Pequena Maga Negra. E veio o Reversão. Que eu posso dar dois ataques. A Serê. Nossa, mano. Eu troco o nome das cartas. A Pequena Maga Negra tem dois mil. Dois mil vezes dois dá quatro mil. Ele só tem quatro mil de life. Eu ataco duas vezes. Com dois mil eu ganho. O único problema seria se ele tivesse ali um Kuriba. Tá? Ou o Tufão de Ataco. Ou alguma outra coisa que se defendesse. Mano. Mas olha só que insano. Ele já começou, né? Isso aí já foi bom para eu atacar. Aí aqui eu faço aquele esquema que eu falei. Puxo o Reino Tum. Tá? Puxei o Reino Tum. Vou descer o Reino Tum. Vou utilizar aqui a Vidente de Pistola que eu comprei agora. Vou descer a Pequena Maga Negra. E agora foi o seguinte. Utilizei a Reversão. E agora aqui era tudo ou nada. Dá dois ataques e ganhar. E pronto. Tomara que ele não tenha Kuriba. E olha só. Olha. No segundo turno. Tá aqui. Segundo turno. Olha se ele tem Kuriba. GG, cara. Ganhei. Olha como foi tão rápido e fácil. Esse eu acho que foi o único Kog da minha vida que foi tão rápido e fácil assim, cara. Quando a Min pegou na minha mão e jogou lá para o Rei dos Jogos. Diz. Vai logo. Sobe logo desgraça para lá. Bom, pessoal. Então foi isso que vocês viram. Cara. Fiquei muito feliz, tá? Quando a Min foi uma mãezona aí. Ela colocou uma escada lá. Tapete vermelho. Diz. Sobe. Sobe desgraça. Tu não quer pegar aí dos jogos? E como eu prometi a vocês, tá? Pessoal. Final do mês eu vou estar pegando o Rei dos Jogos. Porque eu testo muito deck. E testar deck em Rei dos Jogos não é bom. Porque lá o pessoal trola muito. Tá? Mas infelizmente eu já peguei. Agora eu vou estar pegando. Tem que testar, né? Decks em Rei dos Jogos para vocês. Mas estou muito feliz porque peguei. Vocês já viram os dois decks aí. Podem montar. E para mim. Esse aqui é o melhor deck Toon que eu tenho. O melhor, melhor disparado aqui. Para mim. Ok? E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembra. Deixa o like. Se inscreve no canal. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.